Bom, meus amigos, vou fazer uma análise efetiva aqui do chumbo Domen. Fabricante Samyang ou Eugene, nome não fala, modelo não fala, calibre 5.5, quantidade aqui fala que tem 250g ou tin, acredito que está falando que tem 250g, porque na verdade essa latinha não tem 250g, então você vê alguma informação falha. Peso, também, falha aqui na informação do peso, comprimento, falha a informação do comprimento, recomendação de uso também, recomendação de distância também, e a embalagem, a qualidade é em metal, bem feita, bem tranquilo, segurança, se você derrubar, com certeza ela vai abrir. Vou abrir aqui a lata e vou falar a experiência que eu tenho. Aqui não tem 250g, só se tiver 250g, talvez seja isso que eles querem dizer, então é uma embalagem que oferece baixa informação. Bom, pessoal, vou passar a informação que eu conheço. Esse chumbo tem o corpo de abolo, que é esse funil, cabeça redonda, então é o... Esse tipo de chumbo é indicado para alto impacto, alta penetração, de médias a longas distâncias, e ele é indicado mais para abate ou controle de peste, tá? Ele é um chumbo longo, tem 10mm de comprimento, tem um diâmetro aqui de 5,6,5, tá? E vamos ver o peso aqui na balança, ok? 26g, está marcando aqui nessa balança, essa balança não é uma balança calibrada, então eu vejo assim que nessas marcas coreanas, tem uma deficiência muito grande de informação. Esse chumbo, particularmente, eu uso ele muito, ele é muito bom para carabinas de alta potência. Muito obrigado, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho